É a Rádio do Povo, Rádio Napuru, de passo fundo, e a notícia é essa, notícia internacional. Incêndio mais devastador da história da Califórnia está 100% controlado. O Camp Fire, né, Campo de Fogo, incêndio mais devastador já registrado no estado americano da Califórnia, que deixou 87 mortos, né, olha só, e 249 desaparecidos, foi totalmente controlado, depois de mais de duas semanas, é o que anunciaram os bombeiros ontem, domingo. Entre os mortos, 54 foram identificados até o momento, segundo o xerife do condado de Butler, é isso? No norte do estado. O Camp Fire arrasou quase 62 mil hectares, 14 mil residências e centenas de outras construções. Nos últimos dias, fortes chuvas caíram na área do incêndio, ajudando os bombeiros, embora tenha dificultado a busca dos corpos, né. Além do Camp Fire, outro incêndio foi declarado paralelamente no sul da Califórnia, em Malibu, lar de celebridades de Hollywood, e deixou três mortos, né. Olha só, né, o que é a natureza, né, quando a natureza, entre aspas, se revolta, não há o que fazer, apenas esperar, né. Tem uma foto aqui de um posto de combustível todo queimado, um carro queimado, imagens realmente de assustar. Incêndio mais devastador da história da Califórnia, Estados Unidos está 100% controlado.